Olá pessoal vou casquear agora esse reprodutor da raça Dorp vou mostrar para você na prática beleza como casquear todo esse casco desses animais desses animais aqui tá bom aí você me fala para que casquear Jai pessoal principalmente o reprodutor tem que manter casqueadinho para ter um bons aprumos beleza se não casquear pessoal pode ser que ele vai vai dar problema de casco né qual problema de casco vai criar um fungo por baixo a prodidão né vai pro descer o casco esse animal vai vai ficar mancando e vai pode causar até uma bactéria é problema maior né então o problema só vai agravando então é melhor você casquear para ter os animais no bons aprumos para não para no futuro não criar problema beleza bora o vídeo mostrar para você todo o passo a passo como casquear para casquear aqui pessoal eu uso essas duas ferramentas beleza essa tesoura e esse casqueador tá bom e sempre a gente precisa da tesoura para cortar as pontinhas na frente né e esse casqueador também ajuda bastante então eu uso essas duas ferramentas já tá gostando pessoal peço vocês para deixar esse like aí no nosso canal né deixe o joinha aí para nós fortalecer o nosso trabalho e senta trazendo conteúdo novo para você se você não foi inscrito no nosso canal se inscreva ativa o sininho para não perder esses próximos vídeos tá bom bora casquear o animal quando você for casquear pessoal é manualmente assim você coloca aqui ó apoia o animal em cima do seu joelho aqui para ele que o animal é pesado né porque para não forçar o animal tá bom aqui já tava na hora de casquear mesmo né já tá um pouquinho grande o casco e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Tá vendo, pessoal, como é que ficou a maravilha? Se você observar, pessoal, se o casco estiver pisando pro lado de fora, meio torto, você tira mais pro lado de dentro, beleza? Pro lado de dentro dessa unha dela aqui. E se a unha estiver, se ele estiver pisando torto pro lado dentro da unha aqui, aí você tira pro lado de fora, beleza? Pra manter os animais com casco tudo no prumo certinho, tá bom? E bora casquear essa lateral de trás aqui, ó, o pé de trás. Tchau. 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 Tchau.